O português Cristiano Ronaldo superou o argentino Lionel Messi em número de chuteiras de ouro, 4. Ele é o maior ganhador da história do troféu e garantiu o último na temporada 2014-15 com 48 gols. Apesar da façanha, Cristiano Ronaldo disse não se impressionar com o posto de maior goleador da Europa e quer mais. Não estou satisfeito e sempre quero mais. Sei que sou o único a ter 4 chuteiras, mas quero mais. Quero a quinta e a sexta, se possível. Claro que isso implica em conquistas coletivas e troféus com o time, com o Real Madrid. Acho a equipe a melhor do mundo e ela deve ganhar títulos todos os anos. A premiação que aconteceu em um hotel da capital espanhola existe desde 1997 e é entregue pela European Sport Media, organização que reúne as principais publicações esportivas da Europa. Obrigado.